Eu sei que cena é bom, e na verdade da caverna cê não tem o dom Cê tá na caverna, roubando a brisa, bota o mestre do mago Você sume quando eles mais precisam Aê, encosta pra cá, é muito barulho, para Japa e Curi Ai, ai, ai O mundão tá perigoso demais Você tá lascado agora, mas vai ver Quem que começa essas ideias? É o guri? E aí, vou Eu ouvi ele falando ali no canto Eu ouvi ele falando no canto que cê nasceu pelado e cê entende É verdade Eu não deixava, eu particularmente, certo? Cês deixava quebrar Levanta a mão pra cima aí, levanta a mão pra cima aí E aí, batalha da Leste, na moral Tá porra, isso aqui é Zona Leste, títio, não é brincadeira não Levanta aí, vamos fazer a vibe E aí, títio lado Querido Salve O Brasil Joga a mão pra cima Goga a mão pra cima Uh! 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 O bugato é muito foda, ele não pode morrer, vai morrer ou vai matar O bugato é muito foda, eu solto e vou exaltar, vai matar ou vai morrer E vai, vou, 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 vou Salve Japa Aproveita que essa é a última batalha da tua vida E quando eu rimo eu te garanto que eu te escancaro Eu sou jogador caro, tô tocando na tua ferida pra você entender Que essa não vai se caracterizar, por isso que nunca aqui vai se curar Eu te falo, meu parceiro, a diferença entre nós, sai pra lá O meu peso cê não pode segurar Eu sou como um trator te atravessando e dando ré Só pra ver se eu conferir e matar nem nesse corpo Por isso que eu escrevo reto como um criador Escrevendo um rap em cima de um beat torto Ou seja, eu faço freestyle, isso é minha obra-prima Enquanto isso, isso só te desanima Pois o que você diz que faz nunca me anima O que você chama de talento eu chamo de rima Faço isso acordando, faço antes de dormir Faço isso tomando banho antes de comer Faço com naturalidade até você aprender Que tem quem é e quem nunca vai nascer para si Você falou que é minha última batalha, agora eu sinto dó Tudo bem, que hoje cê vai retornar o pó Toda batalha é a última, por isso que eu não tô só É minha última batalha, então vou fazer meu melhor Isso aqui, você vai esperar Você falou que essa ferida nunca vai cicatrizar Eu tenho ferida que nunca vai cicatrizar Quando eu olho para ela eu lembro que eu não posso errar Eu tenho ferida que você é fraco E tô vendo, cê apanha para o Nordeste Você é ultrador E hoje eu sou a reluta dos caminhoneiros Que vai parar pra zona leste Eu tenho ferida, irmão Olha no meu olho que sempre vem que nem imaginação Isso daqui não é ficção Tudo que eu boto no microfone sai dentro do coração Que eu sei que algo que não é alheio É um sentimento que não é recreio E eu tô cheio de sentimento alheio Pois eu tô rimando com o Mike E o que o meu coração tá cheio Como é que é? Que eu sei que na verdade eu vou mandar o free Realmente é minha última batalha Mas é a última que eu perco É a primeira que eu ganho do guri Diferentemente mente Para quem gostou das imas de japa Japa Diretamente da Bahia 1 a 0 7 E quem terminou? E tudo que vai Vamos zona leste Na moral, olha esse beat Esse beat é um clássico Eu diria que é um clássico Você também não acharão que é um clássico, Magrão, esse beat? Tô jogando um próximo com nós Aê, aê, vem, 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 vem Uou, 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 uou Vem, uou, uou, uou Rimas em 3, 2, 1 O beat não é torto como o senhor falou E eu vim endireitar Pois sua rima não é discreta Pois eu aprendi com Deus E eu tô escrevendo em linhas fortas Mas mandando ideias certas Pois eu sei de onde é E uma coisa que eu vou dizer Que eu dou o meu melhor Nem um combate torto O meu papo não é torto Pois eu aprendi que papo Nós tem que ter só um Só E tipo Eu posso multiplicar A métrica Ocenar Ocenar Que serão me acostar Porque não é torto E sobriera E tô aqui no S.O.A. Eu sou pitágoras E eu posso calcular Que eu sei Que de onde eu vim É muito diferente Os MCs que são neandertal Então Eu tô na ponta do cateto Da hipotenusa Eu nasci 90 e eu nasci Pra ser mil grau Mão Ocenar Durante a temperatura Você farinha que é louco Cando da tricote Vem Vem matar Vamos dos suportes Pronto pra com o microfone Dequentar sua morte Eu sei Que sobre matemática Tem a frase Você vem com a potência Eu vim pra enriquecer a paz Oh, 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 oh Felizmente eu nunca fiz um bom em matemática, na prática Mas te falo, ali é dado, que não adianta você citar matemático Sem saber a fórmula secreta do fico, esse tempo é o quadrado Então te peço, nunca mais ou pense, cê não entendeu? Então a mim não se compara, só para, senão dentro da bala você para Prefiro filosofia, por isso eu vou só crate sua cara Até o dia que eu faço, você bem, pode ser Se não manda te parando que você vai estar inerte nesse movimento E que nada vai mudar Oh, japa, cê falou que veio dar o teu melhor Da hora mesmo, mas hoje eu vim pra ser o mais forte Não adianta você dar o teu melhor Se o teu melhor bootline é pior que é meu pior suporte Terceiro! 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 Eu acho que veio o terceiro round Tipo aí, para aí, por favor Quem começa? Gurique começa, é o gurique começa, tio Joga sua mão pra cima Quem não joga a mão pra cima, já sei onde ela tá Não passou desodorante, o sovaco vai rapar Tá boneco, mesmo? Joga a mão pra cima E aí, DJ Adler? A pô, já chamou na adrenalina O sentimento da encalde Aê! E aí! Oó, 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 oó Já tem duas opções Pra você não esforせて Vai morrer, vai Natar, vai Natar, vai E aí Já tem duas opções Só você vai optar Foi matar ou vai Natar, vai Natar, vai Natar, vai Natar Ray Oó, 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 oó Oó, 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 oó Ó, oó, oó Meu camarada, eu era o homenzinho torto Que o freestyling direita Você é o homenzinho reto Que eu entorço na porrada Eu sei que sei no topo a terra Entorça na porrada Eu conserto nessas ideias Filosofia, você é vacilão Eu sou só que adiviana Que nós tá no Itaquerão Mas você que derna Eu sou Platão Vem tirar meus irmãos dessa caverna Por isso que eu falo Vai tomar no teu culão Acredite em tudo Se der a sombra eu venho embaixo Eu sei que sei no é bom E na verdade da caverna Você não tem o dom Você tá na caverna Robando a brisa Vota o mestre do mago Você sume quando eles mais precisam Mas sabe o que? Eu te analiso estilo Jesus Se você não olhou pra luz Você não entregou um teixe Você quer que eu mastigue E depois culpa na sua boca Eu não te dei, mano Eu te ensinei como pesca o peixe E mais deselegante eu faço aqui Eu olhei pra luz E ela se ofuscou perto de mim E eu sei Que aqui você não é se tem Você me deu um peixe Geraltava com fome Eu multipliquei E agora eu falo que você é muito vitimista Multiplicou tudo e pegou pra tu comer Não divino com ninguém Não divino com ninguém Mexia as egoísta É Beleza A vibe fica on Você deu pra ver Que aqui você embalou Pediu pra eu dar o meu ganhão E eu dei até o fim Dei o meu ganhão E mostrei que ele não é tão bom assim Eita porra Ae Barulho pra esse terceiro rádio Primeiramente Tá porra Só rima pejada Certo Vamos aí Vamos aí Barulho quem gostou das rivas De guri Diferenciadamente Barulho quem gostou das rivas De japa Ô Prérfluja Barulho pra gr 9 Certo Barulho pro guri Aí também Cadê Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Obrigado.